Não, assim, cara, eu acho que... Porque nós mesmo a gente viaja pra caralho, galera. Nunca vai ter essa consciência coletiva. Só pra você entender. Nós estamos tentando ao máximo subir a régua de nível dos MCs da Batalha da Aldeia. Principalmente quando a gente viaja pra fora. Porque a gente é contratado pra viajar pra vários lugares e a gente cobra um valor. Só que esse valor tá congelado desde 2019. Tá ligado? A gente falou, mano, parou, velho. Parou, não vamos mais viajar se não for por esse valor, mano. A gente vai perder evento? Vamos perder o evento. Mas, mano, se a gente não se valorizar, mano, como que a gente vai conseguir trazer melhoria, mano? Tá ligado? Pros MCs, pros artistas que estão viajando, pra todo mundo que tá fazendo corre. Então, tipo, a gente tá mudando, mano. A gente tá evoluindo, tamo querendo, tipo, puxar esse bonde, tá ligado, velho? Acho que esse é o caminho. Com certeza. O que eu ia falar, mano, eu acho que nunca vai ter essa consciência coletiva absoluta enquanto houver necessidade. É, então, é exatamente. Que é precisão, né, mano? É precisão, mano. Hoje é dia de uísque, hein? Por exemplo... Já vai chegar um uísquezinho pra nós? A gente tá fazendo... Pra um MC que já vem da rima? A gente começa o podcast falando sobre vários bagulhos sérios. Daqui a pouco chega o drink, a gente vai começar a falar as merdas. Mas é importante a gente falar sobre isso, mano. Só pra não quebrar o raciocínio. Pode crer. Quando, tipo assim, você tem, por exemplo, um MC que não precisa tanto. Todo mundo precisa, irmão. É o trabalho, independente de quanto já tenha. Mas você tem um MC que ainda vive na extrema necessidade. Que é o que eu tava falando aqui agora. De pagar um aluguel. De pagar uma... De não ter o que botar pra comer dentro de casa. E graças a Deus, tipo assim, a gente passou dessa realidade, tá ligado, mano? Eu, o Mike, entre outros MCs. Hoje a gente já tá até sonhando com outras realidades, mano. Tá ligado? Com a realidade de fazer coisas mais à frente com o que a gente já ganhou. Agora tem MCs que ainda tão naquela de sair do zero. Então, prô, às vezes aqueles 50 reais vai ser a sobrevivência do dia do cara. Então vale a pena pra ele. Vai ser um dia que ele vai ficar... Ou vai cobrar sem conta ali. Vai ser um dia que ele vai ficar sem trampar no trem. Pô, ele já é um alívio já, tá ligado? Ou ele vai ser ouvido. Só dele ser ouvido ele vai ficar feliz. É, irmão. Tipo, ser notado. Pô, mano, é foda. Então não tem como eu chegar pro cara e falar Pô, irmão, tá de sacanagem cobrar 50? Real, tu é brabo. Não tem que cobrar isso aí, não. Aí ele vai falar Pô, mano, mas aí eu cobro 200 e ninguém paga? É, não. Ele vai concordar. Ele fala assim Não, realmente, eu sei que minha arte vale mais que isso. Só que no momento até é foda. Então é bem difícil chegar a essa conclusão realmente, cara. Eu acho que isso aí vai mais de pessoa pra pessoa. Mas eu acho que tem que haver essa conscientização. Quanto mais a gente falar sobre, mais a galera vai se conscientizar. Mas eu acho que pelo menos os que estão, tipo, maiores já... Tem que ter essa consciência. Tem que ter uma conscientização maior. Se mover, aí é até mais fácil de fechar aqui um cerco. Que nem quando ele troncou aquele dia lá, que é tipo assim... Porque geral tá se trombando toda hora, né, mano? Tipo assim, a galera que tá em alta assim, tá toda hora nos mesmos eventos, né, brother? Então dá pra gente falar com a rapaziada. Não é interessante a gente aceitar trabalhar dessa forma. Porque a gente tá se desvalorizando muito e aí acaba sendo prejudicial pra todo mundo. Não é bom pra ninguém, saca? Então é isso, mano. É mais essa conscientização. Aí a galera que tá ali meio que ainda buscando o seu espaço, né? Fazendo o negócio. É até difícil. Tipo assim, vamos trazer pra realidade da vida. É até bem difícil um MC de batalha mesmo, cara. Tipo, que não é tão reconhecido. Pelo menos falando de mim, da minha história assim. Ser chamado pra um evento, você ser, pá, remunerado. Pô, até nós ser chamados pra um evento pra ganhar um dinheiro. É muito difícil. Só se for campeão, entendeu? Tipo, premiação. É, só premiação. São poucos que pagam o cachê. Então realmente, essa realidade que a gente tá falando de, tipo, poder cobrar um cachê pra batalhar num evento, numa parada, já é uma realidade de poucos assim, tá ligado? Tipo, então acho que dá pra gente trocar essa ideia mesmo, tá ligado? De valorizar nosso trabalho. É um bagulho também de incentivo. Um incentiva, o outro é tipo, você vê um mano fazendo e aí tipo, o outro vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo, quando pensa que não, né? Já mudou a realidade do bagulho, tá ligado? Ah, eu acho que já tá mudando já, mano. Ah, tá mudando. Pô, tá maluco, tá melhorando pra caramba, brother. A gente quer acelerar esse processo, mano. A gente precisa muito acelerar. É que nego reclama muito, cara. Na internet, nego só reclama, tá ligado? Mas aqui tem pessoas trabalhando muito sério, rapaziada. Se você curtiu esse corte, se inscreva no canal. E se você quiser assistir o episódio completo, acesse o card aqui ao lado.